Meu nome é Rafael, sejam bem-vindos ao canal Mesa Girante. Recentemente nós comentamos aqui alguns artigos da Revista Espírita fundada por Allan Kardec, mas que hoje em dia encontra-se sob a administração do Conselho Espírita Internacional, a Revista Espírita de Allan Kardec, como ela vem sendo conduzida nos dias de hoje. Eu quero mostrar para vocês aqui, eu não vou ler, eu quero mostrar para que vocês leiam esse texto, que é exatamente esse, que encontra-se na última edição. É uma revista trimestral, esse é o número 8, ano 165, e o artigo que eu quero que vocês leiam é esse, Evangelização Infanto Juvenil, Ferramenta Gerenciadora de Ensinos Morais e Guiadora de Decisões e Atitudes Diárias. Ali em cima diz, A Geração Nova, Espiritismo com Crianças e Jovens. Ao ler esse texto, eu recomendo fortemente que todos leiam, vocês irão observar algo que me chamou a atenção. Eu quero trazer isso à tona, porque ao longo de todo o texto, quando se fala aqui do Espiritismo para esse público, no Infanto Juvenil, eu percebi aqui, assim como naquele outro vídeo, no qual falamos a respeito daquele artigo, em homenagem aos 160 anos de O Livro dos Médiuns, em nenhum momento se fala de evocação, esse texto relativo aqui ao Espiritismo para o público Infanto Juvenil também me chama a atenção por um motivo semelhante, por algo que não está lá. E o que seria isso que falta aqui no que diz respeito ao Espiritismo para crianças, adolescentes, o público Infanto Juvenil? Simplesmente a gente não observa nessas propostas, nessa forma de apresentar o Espiritismo para esse público Infanto Juvenil, não há aqui, dentro dessa dinâmica, digamos, de educação relativa ao público Infanto Juvenil, voltada para o entendimento do Espiritismo, não há margem, não há aqui, digamos, nenhuma sugestão, não há, assim, de repente, abertura para incluir nesse processo de educação, ou seja, de aprendizado do Espiritismo, não há nenhuma espécie de contato com os Espíritos. A impressão que nós temos a ler esse texto, quando se fala aqui de tudo o que se quer trabalhar com esse público Infanto Juvenil, é de que eles não terão, através dessas atividades, nenhuma oportunidade de serem incluídos em qualquer coisa que diga respeito a um contato com os Espíritos através da média unidade. é como que se para a educação Infanto Juvenil, as experiências, o campo experimental, não existisse. Dentro da educação que se busca, que se dedica aos jovens, voltada aqui para o ensino do Espiritismo, não há margem, não há espaço, a possibilidade de um público Infanto Juvenil, de alguma forma, também contar com experiências, ou seja, de participar, de alguma forma, dentro de estudos voltados para o campo experimental, já que o Espiritismo, enfim, nos dá essa possibilidade, o campo experimental encontra-se aí, na base de todas essas reflexões. Quando se fala aqui da educação Infanto Juvenil, do ensino do Espiritismo, a impressão que se passa, de fato, é que o campo experimental é algo que, de alguma forma, não tem a ver com esse público, portanto, eles aprenderão o Espiritismo de diversas maneiras, mas o contato com os Espíritos, através das possibilidades do campo experimental, é simplesmente algo que a gente não vê aqui, a partir dessa abordagem, como sendo algo, de repente, que não há cabimento para que o público Infanto Juvenil, de alguma forma, entre em contato com os Espíritos. Isso é muito curioso, porque o discurso é sempre baseado nessa ideia de que o Espiritismo é uma ciência. Ah, o Espiritismo é uma ciência, e assim sendo considerada, nós temos a oportunidade de incluir nesse processo educacional o campo experimental, assim como em muitas outras áreas do conhecimento, a gente vê a parte teórica, mas tem a oportunidade de ir para o laboratório, e quando a gente traz esse conhecimento para um público que é ávido de aprendizado e pode tirar proveito dessas experiências, a partir ali da constatação que o campo experimental permite, simplesmente é algo que, digamos, não é cogitado. Então, o Espiritismo é apresentado apenas como um discurso moral. tira-se aqui a oportunidade, porque, pelo menos, esse texto não aborda a coisa dessa forma, nem dá margem para que se cogite as possibilidades. Então, você tira a oportunidade do campo experimental rico de aprendizado, afinal de contas, é disso que se trata. É claro que a gente não pode entender que o campo experimental será a única opção. Então, a gente tem que introduzir as crianças a todo custo, porque essa é a única maneira. Claro que não, mas é uma maneira muito importante dentro do processo de entendimento e de compreensão do Espiritismo, que é exatamente a oportunidade que todos nós temos, inclusive os adultos, uma vez que temos a oportunidade de estudar o Espiritismo diretamente com os Espíritos. Então, por que privar o jovem dessa oportunidade, o público infanto-juvenil, desse contato, uma vez que esse contato ele é fundamental, digamos assim, para que a gente tenha uma outra percepção. A coisa sai do discurso e ela ganha um corpo prático. Então, eu dizia, ah, não, o Espiritismo é ciência, a gente repete muito isso, as pessoas repetem muito isso, mas quando a gente fala do campo experimental, a coisa não é bem assim, porque coloca-se o campo experimental não como uma oportunidade de aprendizado no qual se pode estudar e observar um fenômeno. Não um fenômeno pelo fenômeno, é claro, por isso o entendimento teórico é muito importante. A proposta não é essa. Como eu dizia, o campo experimental não é, digamos assim, a única maneira, mas, sem dúvida, tem um papel muito importante porque sem esse campo, sem essas oportunidades, nós não teríamos todas as discussões que nós temos a partir das consequências morais. Então, quando eu observo um texto como esse, deixa eu pegar aqui a referência, há um artigo de Kardec que meio que sempre me chama a atenção, deixa eu ver se eu encontro ele aqui, pronto, achei justamente o artigo Espiritismo sem os Espíritos de abril de 66. Eu vou deixar aqui no link, eu vou deixar na descrição o link para que vocês vejam esse artigo, Espiritismo sem os Espíritos, assim como, no caso, o que eu estou colocando aqui dentro da abordagem desse artigo, Espiritismo sem os Espíritos, vale para nós adultos, porque, de qualquer maneira, o campo experimental, ele não existe como fonte de estudo, o que nós temos hoje, em termos de uso da mediunidade, quase que exclusivamente, é algo voltado para o socorro, para a assistência, para o resgate, que ocorre e deve acontecer, mas muitas vezes não há um estudo sobre aquilo que acontece, a coisa, ela é colocada apenas a nível de resgate, socorro, sem qualquer possibilidade de estudo sobre o que acontece, mesmo a atividade voltada para o socorro, para o resgate, para a assistência a partir da desobsessão, também poderiam ser aproveitados como oportunidade de estudo, e assim a coisa também não acontece, então o campo experimental, em geral, ele, digamos, não é observado como uma oportunidade de estudo, de reflexão espírita, pelo qual nós podemos estudar Espiritismo com os Espíritos, então esse artigo Espiritismo sem os Espíritos, meio que nos remete a essa ideia, e a abordagem voltada para o público infanto-juvenil, obviamente não poderia ser diferente, já que nós não estudamos o Espiritismo com os Espíritos, nós adultos, é claro que as crianças também não teriam essa oportunidade, eu digo as crianças, mas as crianças e os jovens, aí eles também não é dada essa oportunidade, porque o entendimento majoritário, distante do pensamento de Allan Kardec, é sempre dessa prática voltada para o resgate, para o socorro, para a desobsessão, desvinculando isso, inclusive, das oportunidades de estudo que essas atividades nos oferecem, então eu recomendo a todos a lerem esse artigo, Espiritismo sem os Espíritos, porque ele, meio e parte, de uma postura que Kardec encontrou na sua época, de uma mentalidade que dizia, não, não precisa os Espíritos se comunicarem mais, a gente já entendeu as lições do Cristo, a gente pode debater essas coisas, os Espíritos não precisam mais se comunicar, eu já comentei esse artigo aqui, num vídeo bem antigo, mas, enfim, assim como muitos outros vídeos antigos, ficou mal gravado, merecia depois que a gente fizesse aqui a leitura e o comentário dele, exatamente porque, esse artigo nasce em cima, desse debate, existia um ponto de vista, dissidente, digamos assim, que discordava de Allan Kardec, e buscava um Espiritismo sem os Espíritos, exatamente como é o título do artigo, olha, a gente não precisa mais que os Espíritos se comuniquem, a gente pode discutir, vamos colocar como se fosse nos dias de hoje, que é o que a gente mais encontra, a gente pode conversar sobre o Evangelho, e falar sobre o Evangelho, as reflexões morais do Cristo, não precisa da média unidade, os Espíritos não precisam se comunicar mais, a gente já resolve tudo isso, até porque, quando eles se comunicam, o artigo aborda essa questão, eles sempre repetem as mesmas coisas, eles não ensinam nada de novo mesmo, então a gente pode, só entre a gente, conversar, discutir bastante, e resolver a coisa, só entre nós, e é engraçado essa expressão, estudar o Evangelho, que é algo muito comum entre os Espíritas, os Espíritas falam, vamos estudar o Evangelho, um pequeno parênteses aqui, nessa conversa toda, que eu estou colocando para vocês, se fala o Evangelho, de uma forma assim, até meio genérica, sem compreender que uma coisa é o Evangelho, isso aqui é até conversa para outro vídeo, uma coisa é o Evangelho, outra coisa, é o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma diferença muito grande, mas, talvez por preguiça de falar, as pessoas falam o Evangelho, o Evangelho, mas nem sempre se referindo, ao Evangelho segundo o Espiritismo, fala-se do Evangelho, muitas vezes, assim, de uma forma mais abrangente, sem perceber, que o Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma outra pegada, beleza? Mas isso aqui é papo, de repente, para um outro vídeo, de qualquer maneira, fechando aqui esse parênteses, qual é a ideia, que a gente vai encontrar, nesse artigo de abril de 66, o Espiritismo sem os Espíritos, nós não precisamos, que os Espíritos se comuniquem, dá para a gente estudar o Espiritismo, olha só a contradição, a doutrina dos Espíritos, dá para a gente estudar a doutrina dos Espíritos, sem os Espíritos, Kardec aborda isso ao longo do texto, o Espiritismo sem os Espíritos, a doutrina dos Espíritos sem os Espíritos, querendo ou não, é mais ou menos isso, que a gente encontra hoje em dia, porque, como eu dizia, e todos vocês reconhecem isso, por menor que seja, a experiência de vocês, no movimento espírita brasileiro, muito rapidamente a gente percebe o quanto o campo experimental, ele não existe enquanto fonte de estudo, de estudo da doutrina espírita, de estudo do Espiritismo com os Espíritos, como propõe Kardec, assim como a gente só observa majoritariamente a mediunidade ser utilizada para socorro, assistência, desobsessão, sem tirar o mérito dessas atividades, de forma alguma, até porque eram atividades que ocorriam à época de Allan Kardec, sob a orientação dele, conforme a gente encontra na Gênese, Allan Kardec detalhando todo o procedimento relativo à desobsessão e assistência às pessoas que encontravam-se vítimas de obsessões, etc. Então, esses grupos existiam. Agora, a oportunidade de estudo que essas atividades ensejam não eram dispensadas. Allan Kardec, digamos, não iria prejudicar os estudos em razão apenas da assistência que se dedica, uma vez que essa assistência também se converte numa oportunidade de estudo. E isso não ocorre nos dias de hoje. Ao ler esse artigo do Espiritismo sem os Espíritos, a impressão que nós temos, e eu cheguei aqui nesse artigo a partir desse texto que encontra-se na revista do Conselho Espírita Internacional, porque lá há a abordagem da evangelização, evangelização, sempre a ideia do evangelho, evangelho, nós não estamos falando do evangelho segundo o Espiritismo, evangelização, a evangelização infanto-juvenil, toda a discussão ética, todo o debate moral de orientação para que o público infanto-juvenil cresça com valores e discernimento para saber viver, enfim, saber se conduzir no mundo e tal. Ora, uma vez que a gente tira a oportunidade do público infanto-juvenil, por quê? Como eu dizia, o que ocorre entre os adultos é a proposta direcionada para esse público de não ter contato com os Espíritos. Então, de alguma forma, esse público já vai crescer meio alheio ao contato com os Espíritos. é como o Espiritismo sem os Espíritos. Não tem, porque a mediunidade é o coisa para socorro, para assistência, desobsessão. Então, a coisa só é encarada dessa forma. Obviamente, se a coisa só é encarada dessa forma, de uma forma que não se estuda, não faz sentido apresentar esse campo experimental, que não é apresentado para os adultos e ainda mais para o público infanto-juvenil, porque parte do princípio de que falta maturidade, eles não têm condição, etc e tal. Se isso é vetado para os adultos e, de alguma forma, essa proposta do Espiritismo sem os Espíritos já é a realidade dos adultos, mas, fortemente, a coisa é voltada para o público infanto-juvenil, porque a ideia é sempre de subestimar. Não, as pessoas não têm condição, não têm condição, não têm, falta maturidade, falta não sei o quê, então, priva-se. não têm contato e a gente fica só no plano da discussão ética. Quando você tira o campo experimental, tudo vira um grande sermão no qual a gente fica fazendo apelos, ai, melhore, mude, não sei o quê, e Jesus, e o Evangelho, a gente tem apenas, digamos, o sermão, aquela coisa. E aí, o que se quer, se vocês lerem esse artigo da revista do Conselho Espírita Internacional, o que se busca são formas de dinamizar esse sermão para que ele se torne, digamos, atraente para que o jovem, para que o público infanto-juvenil se interesse por esse discurso. Vocês vão ver lá que o artigo busca maneiras de tornar esse sermão atraente a fim de que o jovem não ocorra a evasão, porque é claro que a evasão ocorre. Você vai para o centro espírita e você vai ouvir um sermão, você vai dar de cara com um sermão. Então, qual é a ideia? Vamos trabalhar esse sermão de forma que o público jovem, infanto-juvenil não se desinteresse. Então, quais seriam as ferramentas que a gente tem à disposição para que o discurso ético repetido seja assimilado e a gente insista nisso educando os jovens a partir desse discurso de uma forma que ele não se desinteresse, se desestimule, porque, afinal de contas, é só isso que nós temos. Maneiras de tornar o sermão digamos atraente a fim de que o jovem não perca o foco, não se desinteresse a fim de que não ocorra a evasão que é tão comum. O jovem é introduzido, ele é apresentado doutrina espírita e ele passa lá um tempo ouvindo o sermão atrás de sermão, aí chega uma hora é claro que ele se desinteressa porque, afinal de contas, enfim, é um sermão, é uma coisa repetitiva e tal, então, quais são as maneiras que a gente tem de driblar essa coisa cansativa, enfim, que não é atraente, que não prende a atenção do jovem, é isso que se quer. Vamos prender a atenção do jovem para que ele não se desestimule. então, busca-se maneiras de tornar esse ensino, digamos, fazer com que o jovem se prenda a esse ensino, se interesse, quando uma ferramenta muito interessante nesse sentido é exatamente o campo experimental, que permite, é claro que o campo experimental não irá produzir milagres a fim de tornar, digamos, o jovem altamente interessado nessas coisas, não é isso, a questão não é essa, mas sem dúvida, sem dúvida é uma ferramenta que deveria compor esse quadro pedagógico, vamos colocar assim, aqui de uma forma até descabida, poderia ser utilizada como uma ferramenta nesse processo de educação, de aprendizado do espiritismo, mas simplesmente não se cogita, então a gente procura outros meios de tornar o espiritismo, digamos, atraente, que o indivíduo se interesse motivando o indivíduo infanto-juvenil, do público infanto-juvenil a se interessar pelo espiritismo, o campo experimental poderia cumprir esse papel, mas simplesmente não ocorre, porque para o público infanto-juvenil nós vamos ter apenas o discurso ético-moral, o sermão, formas de melhorar o sermão, convencimento pelo sermão, e aí a coisa vai quando o campo experimental é rico de aprendizado, mas simplesmente ele não é incluído aí como sendo entendido como uma ferramenta dentro desse processo de educação. E é coerente mesmo não fazer sentido a coisa ser colocada dessa forma exatamente porque hoje nós vivemos um espiritismo sem os espíritos. Aos adultos não se apresenta o espiritismo com os espíritos automaticamente e muito naturalmente o público infanto-juvenil. Se para os adultos não há espiritismo com os espíritos, para o público infanto-juvenil aí é que não vai ter mesmo. Agora, você pode colocar assim, Rafael, pô, mas isso daí você está se alongando e tal. E Allan Kardec nessa história toda? Você está falando essa boca para fora? Ou de repente Allan Kardec teria comentado alguma coisa nesse sentido? Nós temos alguns artigos nos quais Allan Kardec comenta indiretamente os benefícios do contato dos jovens às crianças com os espíritos exatamente pela naturalidade com que elas vão encarar essas ideias uma vez que elas crescem com isso, certo? Que é aquele vossos filhos e vossas filhas profetizarão e aquele outro o lar de uma família espírita. Eu vou colocar tudo na descrição para que vocês vejam esses textos. Inclusive, tem vídeo sobre eles aqui também. O que eu quero comentar com vocês e mostrar é um texto que encontra-se no Viagem Espírita em 1862 lá dentro do conjunto de instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas questões propostas. O item 10 A orientação é relativa à formação de grupos e sociedades espíritas. Grupos e sociedades. Tem um trecho no qual ele vai falar o seguinte, deixa eu colocar aqui. Não temais, tampouco, admitir os jovens nas reuniões. Não temais admitir os jovens nas reuniões. A gravidade da Assembleia se refletirá sobre os seus caracteres. Eles se tornarão mais sérios. Cedo obterão no ensino dos bons espíritos a fé viva em Deus e no futuro. o sentimento dos deveres de família que torna mais fácil, mais respeitoso e tempera a efervescência das paixões. Olha só, Allan Kardec está dizendo, vai fazer reunião, lembrando, lembrando que aqui é um conjunto de orientações relativa à formação de grupos e sociedades espíritas. Não tenham medo de incluir os jovens nas reuniões porque nesse contato eles vão tirar a lição, eles vão, a partir desse contato, eles também tirarão proveito. Vejamos, Allan Kardec, como nesses outros artigos que eu fiz menção, bem como nesse, ele deixa claro que, obviamente, se nós estamos falando de um campo experimental que é estudado, quando se fala de estudo, o estudo que o adulto faz, obviamente, também pode ser adequado e aproveitado pelo público mais jovem, pelo público infanto-juvenil. Nada mais coerente do que você, dentro de uma proposta de estudo da doutrina espírita a partir de um campo experimental, dá abertura e margem para que esse campo experimental, essa fonte de estudo, porque é disso que se trata, de reflexão e de estudo a partir do ensino dos espíritos, nada mais coerente do que adequar essa fonte de estudo também como uma oportunidade para que os mais jovens tenham contato. Não faz sentido privar os jovens, os mais jovens, desse contato. contato. É claro que esse contato não é suficiente, digamos assim, para consolidar, digamos, a convicção espírita. A gente sabe, Allan Kardec já abordou isso em diversas oportunidades. Não basta o contato com as experiências, a reflexão filosófica é muito importante. Agora, não é por isso que também vamos dispensar por completo a oportunidade que o campo experimental nos oferece quando o mais lógico é aliar uma coisa a outra consolidando, assim, digamos, a reflexão a partir das diversas oportunidades de estudo que o espiritismo nos oferece. Não faz sentido restringir toda a oportunidade de estudo que o espiritismo nos oferece a apenas um sermão, apenas uma discussão ética, sendo que o campo experimental poderia ser, digamos, um forte aliado nesse processo, mas a gente acaba privando, assim como se privam os adultos de estudar o espiritismo com os espíritos, automaticamente os jovens, o público infantil juvenil também não faz parte, não tem essa oportunidade porque não há essa abordagem e esse texto que eu trouxe para vocês aqui da revista do Conselho Espírita Internacional deixa isso muito claro. Vocês vão ler todo o texto e em nenhum momento vocês vão encontrar qualquer tipo de cogitação, de ferramenta pedagógica no qual se alie e o campo experimental dentro disso que se apresenta como sendo a evangelização infantil juvenil. Ali você não vê nada relativo aos espíritos ou contato com o espírito porque de alguma forma a gente vive hoje mais ou menos o que eu comentei para vocês em relação a esse artigo do espiritismo sem os espíritos. Então a gente fica apenas no plano do discurso, a gente fica apenas na base do sermão e a gente ainda quer que o jovem se interesse pelo sermão como ele é colocado tirando dele a oportunidade de repente de ter um contato com o campo experimental que poderia auxiliá-lo digamos na compreensão do espiritismo como um todo e não apenas no plano do discurso. Beleza? Me alonguei, me estendi aqui nesse vídeo, mas eu quero que você comente alguma coisa aqui em relação a tudo isso que eu abordei deixe também o seu curtir e se inscreva se você não for inscrito até uma próxima valeu!